Para onde é que eu posso começar? Na verdade, falar de inspiração não é fácil. Às vezes os pensamentos, as ideias surgiram de repente, às vezes o culturou a tropecer e esse de repente acho que vai ter uma força maior, certo desperta. Mas acho que é influenciado por tudo e para mim principalmente pelas pessoas incríveis que tenho conhecido ao longo do meu percurso. Ela não vem só da fotografia do vídeo que eu faço, eu vejo desde pequeno que tenho uma ligação muito forte à música. Muitas bandas e acho que a música traz o input certo para a criação. Fazer música é a ponte das minhas ideias para o resultado final. E cada projeto é um projeto, cada um para suas necessidades. E é isso que me motiva. Ele há singularidades e linguagens diferentes. E essa é a minha maneira de estar. Sí. E assim ficou pronto. Tchau. 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 Obrigado.